Você falou que cantou bastante em barzinhos. Qual é a maior dificuldade que você tinha em cantar em barzinhos, principalmente em Sergipe? Caramba, a valorização. Eu cheguei num barzinho que eu fazia sempre, que eu já estava cantando a lágrima descendo, já querendo desistir de cantar, sabe? Por várias coisas que eu passei, humilhação, questão de... Eu sempre fui tão correta e teve uma vez que eu atrasei, só um músico chegou atrasado e levei bronca no meio de todo mundo. Aquilo ali, aquilo ali eu fiquei magoadíssimo, eu sou cismada, sou cismada no negócio. Eu sou, assim, eu sou tranquila, mas se você me deixar cismar, é difícil, eu perco o gosto daquilo. E aí, a partir daquilo ali, eu perdi o gosto. Estava cantando só para me sustentar mesmo, assim, para ganhar dinheiro. Por que eu estou te perguntando isso? Porque ontem eu postei um vídeo lá no meu perfil de um cantor que ele cantava em um restaurante bastante requisitado. E aí, quando ele chegou lá, ele reclamou, parou o show na hora ali, estava reclamando porque... Não recebeu covete, isso é verdade. É, não recebeu. Eu até propôs, nesse bar que eu cantava, me dar o covete, porque era muito estourado. Era fila para, era fila me dar o covete e ele nunca quis me dar o covete. Tipo assim, a maioria determina um valor, não é você que determina o seu valor. Tipo assim, não, meu cachê é X. Só que eu sempre fui, como eu fiz com o Bloco, né? Me deu uma oportunidade para fazer o meu nome. Eu sempre quis fazer o meu nome. Então, às vezes, chegava em bares que eu, tá, vamos fazer esse valor, mas se aumentar o público, você me ajeita também. Só que aí, aí essa outra parte é difícil. Aquele negócio que estava escrito lá na notazinha que o covete nós paga lá, que vai direto para os músicos, nunca vai, né, com esse ano? Eu nunca recebi o covete, a não ser de bar que está começando, que ainda não tem aquele público fiel. Aí, tipo assim, assim a maioria dá o covete. Não estou falando todos, tá, mas eu estou falando da minha experiência. O bar que estava começando. Ah, se quiser, pega a terça-feira e o covete é seu. Eu digo, porra, terça-feira... Não tem ninguém, né? Terça-feira, o povo trabalhando, vai me dar o covete. Não, me dá uma garantia, que aí eu saio de casa, de boa, a gente divulga, a gente fica feliz. Um ajuda o outro. Mas, na minha época, que eu estava fazendo esses bazinhos assim, o covete nunca veio para mim, não. E hoje, quando você vai num restaurante, você paga ou...? Pago. Eu pago o covete. Mas você paga diretamente para o artista ou paga na... Eu já cheguei a perguntar se o covete ia diretamente. Teve artistas que sim. E já cheguei a dar agrado por fora, da minha vontade mesmo, não me identificar, mandar alguém que está comigo. Cheguei ali, canta tal música. Como faziam comigo também. A parte do bazinho.